Vou fazer um personagem, vou fazer um personagem porque eu sou dublador, né? Ah... Sou dublador. Dublei Dragon Ball. Hum... Fiz o Passarinho 3. Vou ler um trocadilho com a voz do Passarinho 3. Tá rindo por quê? Não terminei? Isso foi uma pergunta. Tô imaginando... já. Já riu. Isso era só a pergunta. Você não percebeu a entonação de interrogação? Ah. Se fosse uma exclamação, sim. Falei! 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 Falei!